Vamos continuar o nosso curso de Física Básica 2. Eu sou o Vitor Hugo de Holanda Cavalcante, sou o professor que está dando essas aulas aqui para você. Eu sou formado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, onde eu obtive minha mestrada e meu doutorado. Hoje em dia eu faço pesquisa em Física Estatística e em Sistemas Confinados. Eu também já dei aula particular para ensino médio, alunos de ensino médio, para alunos de graduação e pós-graduação. Já dei aula na Universidade Federal de Pernambuco e também estou aqui fazendo essa aula para vocês aqui no Unacademy Brasil. Nesse curso nós estamos falando sobre Energia, Trabalho, Potência e Rendimento. E essa é a nossa aula de número 7. Então, não se esqueçam de ver as aulas anteriores e, muito importante, não se esqueçam de deixar os seus comentários. Não se esqueçam, inclusive, de deixar as suas perguntas aí para que a gente possa estar ajudando você nessa sua empreitada. Certo? Bem, nessa aula nós vamos falar sobre Potência, Energia Dissipada e Rendimento, que faz parte do nosso curso de Dinâmica. Potência. Potência. Para realizar uma função, uma determinada função, nós gastamos energia e, assim, conseguimos realizar algum trabalho. Por exemplo, se nós utilizarmos uma empilhadeira para empilhar caixas em um supermercado, em um container, por exemplo, então nós vamos pegar energia das baterias da empilhadeira ou do combustível da empilhadeira e vamos transformar essa energia em energia potencial das caixas que vão estar empilhadas. Nós vamos gastar uma parte da energia para fazer a empilhadeira se mover, como também para ativar as luzes da empilhadeira, o farol, os displays da empilhadeira. Então, a gente gasta energia para realizar um trabalho. E a gente chama de fonte o reservatório de energia, ou seja, onde a energia está acumulada, a energia que vai ser utilizada, está lá guardada, como a bateria, como o combustível, a água acumulada no reservatório de uma represa para fazer girar as turbinas e gerar energia elétrica, por exemplo. Pronto, então a fonte é esse reservatório de energia. E durante um determinado intervalo de tempo, Δt, essa fonte cede energia ao sistema. Então, se ela cede uma determinada quantidade de energia em um determinado intervalo de tempo, então nós podemos definir uma taxa de variação, a energia dividido pelo tempo, que é a potência. A potência é igual a energia dividido por tempo. Então, a unidade de potência é a unidade de trabalho dividido pela unidade de tempo. A unidade de trabalho, que é a unidade de energia, é o júri. A unidade de tempo é o segundo. Então, a unidade de potência é o júri por segundo, que a gente chama de watt. Um watt é um júri por segundo. E essa unidade é em homenagem a James Watt, que contribuiu muito para o desenvolvimento da máquina a vapor, ou para o aperfeiçoamento da máquina a vapor, que foi muito importante para a primeira revolução industrial. Um watt, a gente sabe também que é o júri, é newton vezes metro. Então, o watt também pode ser escrito como newton vezes metro por segundo. Mas existem outras unidades de potência, como o kilowatt. A gente sabe que o kilo, o k, é um prefixo que significa mil. Então, um kilowatt é mil watts. O cavalo-vapor, que é 735,5 watts. O horsepower, que é 745,7 watts. Mas existem outros também, como o erg por segundo, que é a unidade de energia no CGS. Então, o erg por segundo também é a unidade de potência. E aquela unidade que a gente vê na nossa conta de luz é o kilowatt-hora. Porque o kilowatt é a unidade de potência vezes o tempo aqui. Então, potência vezes tempo, kilowatt vezes hora. Então, isso vira uma unidade de energia. Certo? Bem, a expressão que nós falamos descreve a taxa média do consumo de energia. Contudo, podemos descrever uma taxa instantânea. E para isso, vamos tomar a equação para o trabalho. Vamos supor o trabalho de uma força na direção do deslocamento. O trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Então, nós vamos substituir esse trabalho lá na equação para a potência. Certo? Então, a potência vai ficar força vezes deslocamento, dividido pelo tempo. Então, vamos ter essa força daqui. Vai ficar, então, força vezes ΔS sobre ΔT. Mas, ΔS sobre ΔT é a velocidade. Então, uma outra expressão para a potência é a força vezes a velocidade. E agora, vamos falar sobre energia dissipada. Quando um corpo se desloca, ele sofre a ação da força de atrito. E, de fato, nós discutimos isso no curso de Física Básica 1, na parte de dinâmica. Quando começamos a parte de dinâmica, isso é o que permite, o atrito é o que permite que nós andemos. A gente empurra o sol para trás e ele empurra a gente para a frente. Ao atritar duas superfícies, nós podemos aquecer. Você com certeza já viu alguém atritando dois pedaços de pau e gerando fogo com isso. Então, a gente pode aquecer duas superfícies ao atritá-las. Ou seja, a energia que nós temos aqui, a energia biológica, por exemplo, dos nossos braços, é transformada em calor. Máquinas podem dissipar energia através de ondas sonoras ou ainda eletromagnéticas. Por exemplo, o barulho que as máquinas fazem ao funcionar, aquela onda sonora que está chegando até a gente, uma máquina de lavar, por exemplo, fazendo um barulhão arretado, aquela é a dissipação de energia. Ou ainda, ondas eletromagnéticas, luz, certo? Então, uma determinada afiação aquece e acaba emitindo luz. Isso é a dissipação de energia também. Então, se a gente sabe a quantidade de energia do sistema em um determinado momento e após um intervalo de tempo, a gente sabe a quantidade de energia que foi dissipada. Vamos resolver esse problema aqui. Imagine um bloco de massa 1 kg em um plano inclinado de altura h igual a 0.5 m. Esse bloco desce o plano com aceleração constante igual a 1 m por segundo ao quadrado e chega uma superfície plana sem atrito, ou seja, se aí não tem atrito, ele vai manter a velocidade quando ele chegar aí. Sabendo que existe atrito entre o plano e o bloco, plano inclinado, e que ele atinge a velocidade constante de 2 m por segundo, determina A, a energia dissipada no processo, e B, a força de atrito entre o plano e o bloco. Vamos lá. Vamos calcular a energia mecânica inicial, ele está parado, então só tem energia potencial gravitacional, que é MGH. A massa é 1, a gravidade é 10 e a altura é 0.5, então a energia mecânica inicial é 5 joules. Já no final, ele chega lá embaixo do plano inclinado, então a energia potencial gravitacional é 0, ele só tem energia cinética, que é MV ao quadrado sobre 2. Então a energia cinética vai ser 1, a velocidade é 2, então 2 ao quadrado é 4, sobre 2 dá 2 joules. Então a energia dissipada vai ser a mecânica inicial, 5, menos a mecânica final, 2, ou seja, 3 joules foram dissipados. Agora vamos ver a força de atrito entre o plano e o bloco. Para isso, a gente tem que a energia dissipada pelo atrito foi 3 joules. Vamos agora calcular o deslocamento do plano. Então a gente tem que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V0 é igual a 0, então o delta S vai ser V ao quadrado sobre 2A. V ao quadrado é 4, é 2 ao quadrado. E a aceleração é 1, então fica 2 aqui embaixo. Então 4 é 2 metros, esse é o delta S. Então o trabalho da força de atrito vai ser simplesmente a força vezes o deslocamento, logo a força, o trabalho sobre o deslocamento, que vai ser 3 sobre 2, ou seja, 1,5 N. Ok? Agora vamos falar sobre rendimento. A energia dissipada em um processo não pode ser aproveitada. Ou seja, aquela energia que foi dissipada de forma de barulho pela sua máquina de lavar não pode ser reaproveitada pela máquina de lavar dentro do mesmo ciclo. Ela é dissipada. E esse estudo, essa dissipação, foi muito importante para o desenvolvimento da termodinâmica. Ao construir uma máquina, não conseguimos que toda a energia fornecida seja transformada em calor, como eu já disse, a boa quantidade vai ser dissipada. E a gente define o rendimento justamente como a razão entre o trabalho, ou seja, a energia aproveitada, e a energia fornecida, tudo que foi dado pela fonte. Observe então que o rendimento não pode ser 1, por causa dessa dissipação. É só a gente escrever aqui o trabalho como a energia total, a energia que foi cedida, menos a energia dissipada. Isso dividido pela energia cedida. Então, separando aqui essas duas frações, a gente tem que E sobre E é 1, e a energia dissipada sobre E vai ser esse termo de zero, certo? Então, se ele fosse zero, ou seja, se não houvesse energia dissipada, o rendimento seria 1. Mas, como é impossível você obter isso, o rendimento sempre vai ser menor do que 1. Menor do que 100%, certo? Isso vai ser importante quando você estudar de novo termodinâmica. Bem, muito obrigado por ter assistido essa aula. Eu espero que você deixe os seus comentários, bons estudos, lembre-se de deixar também as suas perguntas, e até a próxima aula.